Bom dia, galera do Sétimo Ano. Nós estamos aqui para mais um conteúdo do nosso capítulo 5, nosso livro de matemática do Sars. Nós iremos ver hoje sobre transformações geométricas e simetria. Então é importante que você pegue o seu livro lá na página 98 e acompanhe com a gente nessa aula. Vamos lá para o nosso conteúdo. Nós iremos falar um pouquinho agora sobre a multiplicação de coordenadas por um número inteiro. Nós vamos ver qual é o conceito desse conteúdo. Olha só, as transformações geométricas é uma ação que transforma uma figura em outra geometricamente igual ou semelhante à primeira. Importante nós nos atentarmos a isso daqui, que a transformação geométrica é uma ação que transforma uma figura em outra geometricamente igual ou semelhante à primeira. Então quando nós formos fazer uma figura, uma reta em um quadrante, e nós formos transferi-lo para outro quadrante, ele terá as mesmas medidas. Olha só, essas figuras podem estar no mesmo plano ou em planos diferentes. As transformações geométricas preservam a forma das figuras, porém características como comprimento dos lados e distância em relação aos eixos podem sofrer alterações. Mas ela vai sempre carregar a mesma forma das figuras. A relação entre o eixo zero, ela pode ser modificada em apenas alguns centímetros ou metros, dependendo da escala que nós estivermos usando para resolver as atividades. Vamos lá, nós temos um exemplo aqui. Nesse plano cartesiano, ele pede para que nós possamos fazer um segmento de reta A e B, que as extremidades saiam do ponto A até o ponto B. Vamos fazer uma então, certo? Fizemos uma reta. Agora, lembra que nós já vimos pares ordenados e plano cartesiano e produto cartesiano. Nós iremos englobar tudo o que nós já aprendemos até aqui. Nós vamos agora pegar os pares ordenados dessa reta A e B. Vamos lá? Quais são as coordenadas do ponto A e B? Vamos ver. A do ponto A, como nós vimos, é 4 e 2 e a do ponto B é 6 e 2. Nós podemos ver aqui, no ponto A, o X está em 4 e o Y está em 2. E o B? O X está em 6 e o Y está em 2. Nós temos as nossas coordenadas no ponto. E agora, o que vem? Nós vamos determinar dois novos valores para uma reta A' e B'. O que é essa reta A' e B'? Nós vamos recriar a reta que nós já fizemos. Só que agora nós vamos fazê-la em outro plano, certo? Em outro quadrante. E nós vamos preservar a forma e as medidas dela, porque nós iremos multiplicá-las por menos 1. Nós vamos ver agora quais são os pares ordenados que serão resultante dessa multiplicação para esse segmento de reta A' e B'. Vejam só, A' vai ficar menos 4 por menos 2. B' menos 6 por menos 2. Agora nós iremos demonstrar graficamente. Nós já temos o nosso segmento de reta AB e vamos ver qual vai ser o segmento de reta A' e B'. Vejam só, ele possui as mesmas medidas, só que agora no terceiro quadrante, todos os seus elementos estão negativos. Mas, se nós formos medir do ponto zero, do ponto de origem, até onde começa a nossa reta A' e B', ele possui a mesma distância que a nossa reta AB. Então, a multiplicação de coordenadas por um número inteiro resulta nisso. Nós multiplicarmos esse valor, às vezes, essa medida pode aumentar, que nós iremos ver um pouquinho para frente. Mas, quando nós multiplicamos por menos 1, que é um número que vai manter as mesmas distâncias, só que vai tornar esse valor negativo, ele cria uma nova reta, uma nova reta AB'. Quando nós formos criar sempre uma nova reta, nós vamos colocar sempre a linha em cima, para poder diferenciar da reta original. Bem, vamos lá. Olha, o que nós podemos afirmar ao comparar a reta AB e a reta A' e B'. Olha só o que nós podemos reparar. Nós podemos reparar que o segmento AB, ele pertence ao primeiro quadrante, como eu disse. E quando nós multiplicamos os pontos de A e B por menos 1, o novo segmento que irá surgir dessa multiplicação, ele será deslocado para onde? Para o terceiro quadrante onde nós vimos. Só que ele permanece do mesmo tamanho. Vejam só, a reta AB está contida no primeiro quadrante. Todos os seus valores são positivos. Quando nós multiplicamos para menos 1, ela foi transferida para o terceiro quadrante. Mas só que as medidas permaneceram a mesma por estar multiplicando por menos 1. Agora, vamos ver aqui mais um exemplo. Olha só. Nós vamos fazer novamente uma multiplicação da reta AB. Mas só que agora nós iremos multiplicar por 2. Nós vamos obter novos pontos. Esses pontos serão chamados de C e D. E quais são as coordenadas desse novo ponto? Nós vamos descobrir quais serão as coordenadas, quais serão os pares. Certo? E nós vamos construir um novo segmento de reta. Vejam só. Nós temos que a nossa reta AB, ela para X, o A está em 4 e para Y, o A está em 2. E o B para X está em 6 e no A está em 2. Nós iremos multiplicar esses valores por 2. Vejam só. Quando nós multiplicamos o 4 por 2, vai dar 8. E o 2 por 2 vai dar 4. E o D, quando nós multiplicamos o 6 por 2, vai dar 12. Quando nós multiplicamos o 2 por 2, também vai dar 4. Vejam só. Nós temos os dois segmentos de reta que nós já fizemos até agora, que é o AB e o A' e o B'. E agora nós vamos criar esse segmento de reta C e D com os valores que nós achamos aqui, com os valores que nós achamos aqui no plano cartesiano. Vamos lá. Aonde que vai dar? Vai dar aqui, o C. Ele está no 8 e o I no 4. Enquanto o D, ele está no 12 para X e 4 para Y. Vejam só. Nós criamos um novo segmento de reta. Agora nós vamos ver quais são as características que surgiram quando nós criamos esse novo segmento de reta. O que aconteceu? Nós podemos ver que os dois estão no mesmo quadrante. Vejam. Os dois estão no primeiro quadrante. Mas o que aconteceu com eles? A medida do segmento de reta dobrou. Então, nós podemos notar que o segmento de reta C e D é o dobro da medida do segmento de reta AB. Então, isso é a parte de multiplicação de coordenadas por um número inteiro. Quando nós pegamos um segmento de reta, que nós já determinamos, nós multiplicamos os valores do seu par ordenado por algum outro número inteiro. E assim, nós vamos obter um novo segmento de reta. Esse segmento de reta pode ter as mesmas medidas. Ele possui a mesma forma. Pode ter as mesmas medidas. Pode estar... Mas só que ele pode estar em outro quadrante. Ou esse segmento de reta pode sofrer uma alteração na medida, conforme aconteceu aqui no segmento de reta C e D. Nós vimos que o segmento de reta A' e B' ele possui as mesmas medidas do segmento de reta AB, só que ele sofreu uma mudança de quadrante. Agora, o segmento de reta C e D, por ser multiplicado pelo dobro dos valores de AB, ele também está no mesmo quadrante, só que o que aconteceu? Ele sofreu uma alteração no seu tamanho. Tudo bem? Lembrando que ele sempre manteve a mesma forma. Agora, nós vamos ver um pouco sobre simetrias. Vejam só. Nós vamos observar essas imagens e nós vamos ver o que elas têm em comum. Beleza? E o que elas se diferenciam. A primeira imagem é uma borboleta. Olha só que interessante. Se nós dividirmos a borboleta no meio, dividirmos a borboleta no meio, nós vamos reparar que um lado da borboleta é igual ao outro. Ele possui a mesma forma, ele tem as mesmas características, as mesmas linhas, os mesmos desenhos. Quando nós vamos aqui, para esse jardim botânico, lá em Curitiba, e nós cortamos e traçamos uma reta aqui no meio, olha, o lado esquerdo é semelhante ao lado direito. Da mesma forma, quando nós traçamos uma reta aqui, no Taj Mahal, aqui nesse palácio, traçamos uma reta aqui no meio, nós olhamos para o lado esquerdo e para o lado direito, ele possui a mesma forma, as mesmas medidas, tem as mesmas características. Então, isso é a simetria. A simetria são quando nós desenhamos apenas um lado e nós espelhamos o outro lado e assim nós temos as mesmas medidas e as mesmas características da forma. Vejam só, uma figura do plano, ela é simétrica quando é possível traçar uma reta que divide em duas partes de tal modo que, ao dobrar a figura ao longo dessa reta, as duas partes se sobrepõem perfeitamente. Não tem quando nós fazemos um quadrado ou queremos fazer um quadrado na folha e nós pegamos uma folha aqui, pegamos a folha e nós vamos dobrá-la no meio para que ela possa ter a mesma medida. Vejam só, a mesma medida. E ela tem a mesma medida quando nós colocamos ela sobre os pontos iguais. Isso é a simetria. Quando nós pegamos algum desenho e quando nós dobramos esse desenho e ele possui a mesma medida quando as suas partes se sobrepõem uma pela outra. E quando essa reta existe, ela é chamada de eixo de simetria da figura. Nós temos aqui quatro exemplos. Vejam, primeiro nós temos um quadrado. Quantos eixos de simetria possuem esse quadrado? Olha só. Um, dois, três, quatro. Ele possui quatro eixos de simetria. Ele possui quatro eixos de simetria. O que significa? Que ele pode ser dobrado de quatro formas diferentes que ele vai ter a mesma medida. Quando nós vamos para a figura 2, nós percebemos que ela possui apenas um eixo de simetria quando ela está sobreposta pelo meio aqui no plano cartesiano. E quando nós vamos para a figura 3, nós podemos notar também que ela possui dois eixos de simetria. E quando nós vamos para a figura 4, não é possível traçar um eixo de simetria porque as formas não se equivalem, não se espelham uma a outra. No caso, na figura 1, ela possui quatro formas diferentes de se espelhar. Na figura 2, ela possui duas. E na figura 3, ela possui três figuras diferentes para poder se espelhar. Fácil? Então, esse foi o conteúdo de simetria e nós agora acho que vamos resolver uma atividade. Isso. Nós vamos resolver uma atividade para poder fixar ainda melhor essa ideia de simetria. Nós vamos reparar que nessa figura aqui, nós vamos reparar somente o primeiro triângulo. Repare as características desse triângulo. Ele possui ângulos dentro. Olha só. Possui três retas. E o que nós podemos afirmar sobre tais medidas? Olha só. E ele é cortado pelo ângulo E, pela reta R, pela reta R de simetria. E ela foi espelhada justamente com a mesma medida. Olha só. A mesma medida aqui, do... da reta original, do triângulo original. provavelmente ele foi multiplicado por menos um ou por mais um, por estar se tratando num eixo de lado negativo. mas quando ele está multiplicando aqui, quando nós multiplicamos esses valores por um, nós obtemos exatamente igual o seu valor espelhado em um outro lado, no outro lado da reta de simetria. Vamos responder as questões, então. O que é possível afirmar sobre as medidas dos segmentos de reta? Primeiro nós vamos ver o segmento de reta CD, depois nós vamos falar o segmento de reta C' e D', que eles se equivalem, já vou adiantando, e o segmento de reta DE, D' EC' e EC'. Beleza? Então, quais são as características? O que nós podemos afirmar? Vamos lá, então. nós vemos que todos os segmentos de retas, eles são congruentes. O que é isso? Congruentes. Eles se equivalem, eles possuem a mesma medida. Se o segmento de reta CD tem uma medida, o segmento de reta C' e D' também tem a mesma medida. Eles estão sendo espelhados de forma igual, eles são congruentes. Então, nós podemos afirmar que esse desenho, esse triângulo CDE e o C', D' e E', eles são congruentes, porque eles espelham as mesmas medidas. Tudo bem? Isso é a característica da simetria. E quando nós vamos um pouquinho mais aqui, e sobre a medida dos ângulos é do C', do C', do D', do D', e do E', e do E'. O que nós podemos dizer sobre os ângulos que se formam aqui dentro? Nós podemos notar que estão formados os ângulos aqui dentro. Nós podemos ver que os ângulos, eles também são congruentes, eles possuem as mesmas medidas. Toda figura que nós vamos fazer na simetria, ele vai possuir um ângulo. E quando essa característica da figura, ela é espelhada, todas as medidas, todos os seus ângulos, eles também são espelhados de forma igual. O que torna com que eles sejam congruentes. Tudo bem? Então essa é a atividade, esse é o exemplo. Nós podemos notar aqui, resumindo de uma forma que todos possam entender, que nós temos um desenho, um triângulo, e esse triângulo CDE, ele está sendo espelhado de forma congruente, ou de forma igual, que possui as mesmas medidas para o triângulo CDE', e todas as características na simetria são preservadas na figura. Tudo bem? Vamos, é importante nós lermos essa nota para poder fixar. Nós podemos afirmar que o triângulo CDE', é o simétrico do triângulo CDE, em relação à reta R, que é o eixo de simetria. Nesse caso, os vértices dos triângulos são equidistantes, lembram? E a reta e os segmentos formados por um vértice do triângulo CDE, com o seu correspondente no triângulo CDE', são perpendiculares a essa reta. Tudo bem? De uma forma geral, a explicação que nós podemos dar. Que eles são equidistantes, possuem as mesmas medidas, quando espelhado e dividido pela reta R, que é o nosso eixo de simetria, ele é simétrico, porque ele possui as mesmas medidas e quando se forma uma reta na perpendicular, ou seja, está do lado, espelhado do lado da forma vertical, ele foi espelhado de uma forma vertical, também pode ser espelhado de uma forma horizontal, mas ali estava se tratando de uma forma vertical. Tudo bem? Na próxima aula, nós iremos ver um pouquinho mais sobre a simetria. Nós iremos ver algumas características que possuem a simetria, como a simetria de reflexão, de translação e rotação. Beleza? Não percam a próxima aula. Até uma próxima e tchau!